Na sua escola tem tesouro enterrado? Não! Seus professores vestem fantasias ridículas? Não! Você já foi perseguido por um lápis do mal? Também não! Então, eu acho que está na hora de você conhecer Aventuras na Escola! Uma série de livros que traz a escola mais pirada do mundo, com os alunos mais estranhos e engraçados que você já viu! A série é Aventuras na Escola, e espera por você na loja virtual e nas melhores livrarias. Vai perder essa? Aventuras na Escola,